Legendas por TIAGO ANDERSON 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 a pera a bateria tá precisa de bateria esse aqui também não precisa de etanol bateria aqui levanta ripley beleza tá então agora eu posso não eu posso não eu tenho que por aqui quem que tá vivo aqui tem um mapa aqui tá beleza vamos lá então tá energia emergências provavelmente a porta estará fechada certo vamos ver o que que isso aqui mesmo é o ponto de acesso de segurança tá não não tá fechado não o que que é aquilo é um humano caraca nossa peraí gente peraí 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 tá só um momentinho gente beleza pessoal vamos lá tá esse é o humano tá uma caveira com óculos legal tá tá longe aí peraí deixa eu ver se o humano vai vir pra cá toque humano essa é uma reclamação formal estação médica não quero ser atendido por androide nenhum androide eu sou executivo sênior da sigson com investimento financeiro significativo na sevas topou eu devo ser tratado como devido respeito que significa ser tratado somente por humanos tá escala de serviço beleza prontuário médico aos cuidados da doutora liga de queimaduras químicas graves dos braços e pernas ai morri morri caraca ele matou o humano será beleza pronto agora estragou o nome do lado você agente agregador agente agregador eu preciso de agente agregador agente agregador como é que é o negócio tá é são três negocinhos ali embaixo aqui e e pronto eu vou eu vou eu vou deixar tudo tudo ativo cara o med kit também que é bem importante bomba turbo a mina a mina a mina p já tem como em e e e e e e pronto beleza e 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 provavelmente aqui é para se esconder dos humanos provavelmente aqui é para se esconder dos humanos opa 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 não 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 Pera. Consegui. Ah, não. Ainda não. Deixa eu dar uma explorada. Vai, filho. Vai, 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 vai. Nem fez barulho. Pera. Beleza. Agora se esconde. Não, não, não. Saiu. Saiu. Vocês viram, né? Você vai conseguir salvar sem ele me ver? Consegui. Consegui. Eu vou esperar ele ali, pra direita. Aí depois ele vai lá pra trás e eu acesso aquele computador. Quer ver? É, eu preciso usar aquele computador. Que susto, filha da mãe! Dois. Vamos. Estamos em um momento. Um, 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 um. Cadê? Ai, caraca! Não vai, não. Cara, que deu uma pressãozinha agora. Deu uma pressãozinha agora, viu? Não, não. Não, não. Deixa eu ver uma coisa. A tela está ferida. Procurei... Eita. Não, não. 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 Tá, eu acho que eu despistei ele. Agora sim. Onde nós temos que ir? Tá, fuja pela recepção da Instalação médica San Cristobal. Cristobal É Cristobal, né? Seria Cristobal Tá, vou fazer o seguinte Eu vou... Não irei com a minha filha da mãe Morri Tá Tá, tá bom Eu não vou poder correr Eu não vou poder correr Só sai Ripley Tá, beleza Pronto, pronto, pronto Escapamos Tá, tá Beleza Cara, eu nem recuperei minha vida Beleza É, olha É complicado, gente É bem complicado Não vai pegar nada não Fica de boa aí Porra Ué, ah Vai Ripley Tá Então, beleza Então, beleza Vinte e sete Cara Se eu ficar na frente daquela porta Ele me mata Vamos ver se esse terminal tem alguma coisa de interessante Relatório Compartilhado Ah Filhada Tá 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 Eu preciso pegar o log de áudio E ali tem uma porta que eu posso abrir pra cortar caminho Mas o Alien Mas o Alien não O Alien ele pode entrar ali de boa Sai Sai Bora, vamos Essa não é a resposta Ah, que legal Não posso nem bater nele Sai Mano Parece que você e eu temos um problema Ah Ah Tá Tá bom Tá É Assim Chato Mas tá Eu vou cortar até a parte que a gente consiga fazer Vamos lá Beleza, pessoal Acho que eu consegui Podia, Ripley De pressa Acho que eu consegui Só que ele está me seguindo Eita Quota arma bugada Ah Não Ah Mas que Vamos lá Vamos lá Eu não vi Eu não vi Eu não vi O problema é que aqui eu tenho que esperar ele ir pra lá Ah Quer saber Eu não posso pular Opa Sucato Olha o solzinho ali Que bonitinho Cadê, cadê, cadê Cadê Eu queria criar Mas tudo bem Ah, quer saber Eu vou esperar ele ir pra lá Aí eu ativo Coelho de costas Nossa, cara Como eu sou burro Como Ai, cara Que saco Ah, mas que Tá Pera aí, gente Carregar Vamos lá Reiniciar Salvamento atual Mas olha Tá 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 chato essa parte aqui Olha, agora ele foi pelo lugar diferente Tá Eu vou dar um corte Já voltamos Ó, beleza Consegui Ele tá me seguindo Né Será que eu consigo salvar? Não, não posso Filha da mãe O esquema agora é só no serviço pelo alien Tá Beleza Porra, finalmente Eu preciso pegar aquele registro de áudio Tá Ele tá lá Merda Mercadoria Tá 29 Agora ele apareceu É, cara Eu tô ouvindo tudo o que você tá falando, cara E outra coisa Eu descobrir quem vazou isso pro Nelson Vou fazer o que colou o próprio distinto Já apareceu os seus privilégios da fixão E viu a porra do desastre de camarote Esse é um silêncio de sério Morri Ah Ah É Vai ter que esperar Mas beleza, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Dúvidas, críticas, sugestões Ativação do sininho Curtida e compartilhamento Fica a cargo de vocês Então, muito obrigado e até a próxima Tchau